Hoje estamos conversando sobre câncer de mama masculino com a doutora Maria Júlia Calas. Doutora, o que esse homem pode fazer para se prevenir do câncer de mama? A senhora já falou os fatores de risco, naturalmente eu imagino que é evitar sobrepeso, enfim, mas assim, para a gente deixar bem claro para as pessoas, o que se pode fazer para evitar o câncer de mama? Ótimo. Então, primeiro, autocuidado sempre, não só para os homens, mas para a população como um todo, mas como você bem disse, realmente tentar se manter dentro do seu peso adequado, diminuir a ingesta de bebida alcoólica, fazer atividade física, a prática de exercício é muito importante, eliminar, se possível, o tabagismo da vida. Para aqueles homens que têm fatores de risco associados, ou seja, têm alguma outra doença associada, fazem algum tratamento para outro tipo de câncer, têm risco familiar, como a gente já disse, ou seja, tem aquela história genética, mutação genética, acho muito importante ele fazer o autoexame, ele se tocar. Não existe uma regra, não é uma coisa mensal, não existe um dia específico, sempre que possível, fazer o autoexame, tocar a sua mama, a sua região do tórax, isso é muito importante. É possível perceber, então. Perceber alguma modificação muito inicial, quanto mais inicial a gente tentar perceber alguma alteração, às vezes só o mamilo que retrai um pouquinho, às vezes é só um abalamento, fica um pouquinho mais inchado, ou fica um pouquinho mais vermelho, ou pode sair até uma secreção pelo mamilo, qualquer modificação, qualquer alteração nas suas mamas, nos seus mamilos, tem que procurar uma avaliação. O que diferencia o homem da mulher é que a gente não faz um rastreio. O que é um rastreio? O rastreio é a gente pega aquela população que não tem nada, que não sente nada, que não palpa nada, e vai fazer o seu exame para diagnosticar o câncer precocemente, antes da gente palpar. Para a mulher a gente já sabe o que faz, a gente faz a mamografia, que é o raio-x da mama. Para o homem, no rastreio a gente não faz, porque é uma doença que não é tão incidente, ela não é frequente. Então, a gente não tem por que botar todos os homens para fazer mamografia todos os anos, como nós fazemos com as mulheres. Então, só vai fazer a mamografia aquele homem que tiver alguma alteração na palpação. Então, aquele homem que é considerado de risco, ele deve, diante de qualquer alteração palpável, ir lá fazer o seu exame. A gente faz mamografia em homem. Então, assim, o principal é realmente ter um autocuidado, manter hábitos saudáveis de vida, e para aquelas pessoas que têm um risco genético realmente aumentado, não deixar de se cuidar fazendo autoexame e, diante de qualquer alteração, procurar um especialista, um mastologista, e vai ser indicado de realizar uma mamografia no homem também. Agora, os sintomas. Os sintomas só é possível perceber com alteração mamária ou tem algum outro tipo de sintoma? São sempre, geralmente, na mama. Ou ela fica mais inchada, ou repuxa o mamilo. Pode sair secreção pelo mamilo, como eu falei. Pode ter um nódulo, pode palpar um nódulozinho, um carocinho, que não necessariamente vai ser atrás do mamilo, pode ser em qualquer área ali perto, né? Nessa região torácica ali perto do mamilo. Ou até, em alguns casos, pode até ter alguma alteração na axila, palpar algum gânglio axilar alterado. Mas a alteração é toda local. A gente não vai ter nada assim, por exemplo, não vai ter perda de peso, não vai ter nenhuma alteração no corpo inteiro. A nossa alteração é só no local. Por isso que a gente realmente tem que focar aí no exame físico. Agora, na puberdade, muitos adolescentes têm aumento de mama. Às vezes a gente vê um adolescente que tem uma mama muito grande, né? Isso tem alguma coisa a ver, alguma relação com a doença, com o câncer de mama? Não, não. Isso a gente chama, quando a mama aumenta de volume, a gente chama de ginecomastia. É o aumento do volume mamário. Existem três fases no homem que isso pode acontecer de forma, digamos, fisiológica. Pode acontecer do mesmo jeito que ela vem, ela vai embora. No recém-nascido, às vezes bem no bebezinho, quando nasce, pelo próprio estrógeno que é passado da mãe para a criança, e aquilo vai regredindo depois que, nos próximos dias de nascimento. No adolescente, como você bem colocou, que é comum. E no homem na fase bem mais adulta, no homem da faixa dos 70, 65, 70 anos de idade, também pode ocorrer de forma fisiológica ou associada a alguma medicação. Tem alguns remédios que predispõem à formação da glândula mamária. A ginecomastia por si só, ela não é um fator de risco. Ou seja, aquele adolescente que teve sua mama que aumentou de volume e depois reduziu com o desenrolar da idade, ele não tem um risco aumentado para ter câncer de mama, de forma alguma. O risco realmente são aqueles homens que têm todas aquelas alterações de história familiar, de obesidade, de alterações de cirurgias, por exemplo, de testículos, doenças no fígado, que novamente alteram os hormônios. Toda doença que tiver um desbalanço hormonal entre o estrogênio e a testosterona, ou seja, hormônio feminino e hormônio masculino, é que vão ter a predisposição. Só o aumento do volume da mama, que é a ginecomastia, isso não é fator de risco para ele no futuro desenvolver câncer de mama. E para os jovens, para os adolescentes, calma, tranquilidade, que também do mesmo jeito que elas aumentam, com desenvolver elas diminuem, elas regridem ao tamanho normal com o desenvolvimento da puberdade. Então tem que ter calma, paciência, tranquilidade, que isso às vezes gera angústia. Exatamente. Agora, o câncer de mama no homem, ele é mais severo, ele é mais severo mesmo do que na mulher ou não? Ou é a mesma coisa? A gente consegue diagnosticar ele mais tardio, porque como é só palpável, então a gente acaba fazendo um diagnóstico um pouco mais tardio. Com isso ele se torna um pouco mais agressivo, no sentido assim, a gente tem que fazer cirurgias um pouquinho mais agressivas, ou seja, a gente retira toda a mama, retira o complexo arelo-papilar, seja que a areola e o mamilo, a gente acaba retirando. Mas o tratamento em si, apesar dele ser diagnosticado um pouquinho mais avançado, ele é semelhante ao tratamento de câncer de mama na mulher, ou seja, vai fazer cirurgia, se precisar vai fazer radioterapia, quimioterapia, e existe um tratamento que a gente chama também de hormonioterapia, que é específico para o câncer de mama. Então, para o homem, será semelhante, o tratamento será semelhante ao câncer de mama na mulher. E como que é esse tratamento hormonioterapia? São com comprimidos, são remedinhos, é um comprimido que se toma diariamente, geralmente por um período de cinco anos. Mas isso quando diagnosticou que esse homem tem câncer de mama? Isso, é um dos tipos de tratamento que podem ser feitos. Conforme o resultado da cirurgia, porque existem vários tipos de câncer de mama, o câncer de mama é uma doença muito heterogênea, a gente diz que é uma doença muito heterogênea e multifatorial, não é uma causa única. E quais são esses tipos de câncer, então? Ixi, temos um monte. Olha, os mais importantes, os mais comuns, os mais no nosso dia a dia, existem dois tipos, que é o carcinoma ductal infiltrante, porque ele nasce no ducto da mama, e o carcinoma lobular infiltrante, que ele nasce nos lóbulos, que é um cachinho, como se fosse um cachinho de uva que é para formar aquela mama. Então, os mais comuns são o ductal e o lobular, mas dentro desses existem muitas subdivisões, não é uma coisa única. Então, na dependência... Cada tipo tem um tratamento específico, é isso? Exato, exatamente isso. Então, cada tipo tem graduações diferentes, tem tipos diferentes se responde ou não ao hormônio, então eles têm muitas classificações. Na dependência dessa classificação desse tumor, é que o tratamento vai ser sugerido. Então, o que eu acho muito importante, de uma forma em geral, homens e mulheres, nunca comparem o seu tratamento ou a outro paciente, ou a outro familiar, ou a outro conhecido, ou pessoas que já tiveram, muito menos na internet. Porque as pessoas se comparam. Nossa, mas eu fiz essa cirurgia e você fez essa. Eu tomo esse hormônio e você toma aquele. Os tratamentos, eles não podem ser comparados e eles são cada vez mais individualizados, justamente por isso, porque existem muitos subtipos diferentes e cada um vai responder a um tratamento diferente. Então, o seu tratamento pode ser completamente diferente do tratamento do colega que está ali contigo. E como é uma doença também que atinge a pessoa numa idade mais avançada, eu imagino que, como essa pessoa viveu a vida dela anteriormente, isso também pode influenciar na cura e no tratamento, né? Se ela teve uma vida mais saudável e se ela teve uma vida mais chutou o pau da barraca, né? Isso também faz diferença, né? Perfeito, sim. Hábitos de vida saudáveis, com certeza. Tem correlação total. Qualidade de vida, alimentação, né? As nutricionistas gostam muito do desembalhe menos e descasque mais, né? Ou seja, é muito importante realmente uma alimentação saudável. A questão da atividade física, isso é fundamental. Quando a gente fala em câncer de mama feminino, a gente sabe que essas mudanças, esses hábitos de vida saudáveis, atividade física, alimentação, meditação, cada vez mais a gente sugere a meditação para essas pacientes, a gente sabe que hábitos de vida saudáveis, nós conseguimos reduzir em 30% a chance do câncer de mama, quando falamos em mulheres, e para aquelas que tiveram câncer, regride também em torno de 20% a 30% a chance dele voltar, que a gente chama de recidiva, porque o câncer, infelizmente, ele pode realmente voltar. Então, hábitos de vida saudáveis é o que fica a dica aqui da nossa conversa. Doutora, para a gente encerrar, eu queria que a senhora deixasse aí suas considerações finais. A senhora já falou muito sobre isso, mas eu tenho que a senhora fechar o raciocínio da senhora. Qual o recado que a senhora deixaria aí para o nosso público? Olha, autocuidado sempre, isso é fundamental, independente do seu sexo e do seu gênero, isso é muito, muito importante. Agora, realmente, a informação é tudo, eu acho que quanto mais informação a gente tiver, melhor conseguimos nos cuidar. Para aqueles homens que têm risco, realmente, eles têm que ter esse alerta, ou seja, um homem que tem um risco aumentado, a possibilidade de um câncer de mama, ele tem que ter essa orientação, seja pelo profissional que ele realmente procurar. Então, manter o seu peso adequado, realmente ter uma alimentação saudável, diminuir a ingesta alcoólica, eliminar o tabagismo da sua vida. Se você tem história familiar de risco, procure um especialista, que são os geneticistas, o geneticista pode ter, pode lhe dar a orientação, realmente, de fazer esse rastreio genético, identificar essa população de risco. Se toque, se examine, se cuide, diante de qualquer alteração que você veja, coloração, inchaço, retração, escamação, secreção pelo mamilo, alteração na axila, procure um especialista, não demore, não tenha preconceito, não tenha vergonha, não há nenhum problema em você procurar um ginecologista ou um mastologista para fazer o exame clínico dedicado e, se houver indicação, prosseguir para um diagnóstico, mamografia ou uma ultrassonografia, uma biópsia de mama e, diante de um diagnóstico de câncer de mama, faça o seu tratamento adequado até o final e sempre buscando melhor resultado e qualidade de vida. Acho que seria isso. Doutora, muitíssimo obrigado pela participação da senhora, pelos esclarecimentos aqui que foram incríveis. A senhora foi muito direta, muito sucinta, muito objetiva, muito clara. Eu acho que foi um programa bastante importante, relevante. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Responsabilidade Social. Eu é que agradeço a possibilidade, eu acho que informação é tudo. Muitíssimo obrigada pelo convite e estou à disposição. Obrigada. E a você de casa, muito obrigado pela audiência e até o próximo encontro. Eu te espero. Muitíssimo obrigado pela audiência e até o próximo encontro.